Aqui na rua Jabaíra, aqui ó, em Oswaldo Cruz aí, na turma Carol Pinhas aí, na turma Carol Pinhas de Oswaldo Cruz aí, tocando a música do Bruno Magia aí, molecada, batendo bola, aí a cabeça da Carol Pinhas aí, aí o menino aí, show de bola, animação purinha Olha Maria, bate a mão Olha o Bruno aí, nobreza do alto Olha o Bruno aí, zoando o caminho aí Olha aí, nobreza aí, ó É, as caropinhas, aqui de Oswaldo Cruz, né, três anos de caropinhas aí As crianças antigonas aí, né, as crianças antigonas aí no mundo do bate-bola, três anos de caropinhas Show de bola as meninas Ai, a nova geração aí de... a nova geração aí, ó E vamos que vamos, as duas cabeças da turma aí, ó Olha a música do Bruno Magia, toma aí bolada Chapa tá quente aí, bolada pra todo lado Agora o rap de vocês, vai, amiga Vai, conta aí, briga O bom dia, linda, todo o ano, todo o dia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vou dar uma pausa aqui Vai, 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 vai Vai, vamos, vai, vai Вé Vai, 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 vai Vai, 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 vai Salto 1 O nosso forte vai forçar a tênis A pedido da criançada, Gaelva do Cruz! 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 A pedido da criançada, Gaelva do Cruz!